E aí, já tá com o teu fone? Já tô com o fone, já. Cadê? Manhã, manhã. Não, mas foi até bom só não ver com sua camisa, que no dia que você não vestiu sua camisa, o Brasil não ganhou daquele dia. Foi até bom? É, eu me sorriso. Ó, minha gente, eu tô perguntando da minha meia, porque vem uma diferente da outra. Olha quem tá com a meia. Olha, se não é o mesmo pai, é porque eu botei o... Eu não acredito nisso não, amor. Outra furada. Meu Deus, o que é isso que tu tá fazendo? É pra ganhar o tip, né, do Natal, né? É Clifford que morre minha meia. Não digo não. Mãinha. A senhora ficou morrer, cresceu, foi muito. Quem? Meu cabelo. Oi? Não foi? Então. Você não vai cortar, ou seja? Vou não, vou fazer franja. Sério? Não vou cortar, não. Mãe, cuidado nas minhas orejas, viu? Vocês puxaram a estrutura mais do cabelo do teu pai. Oi, mas o meu cabelo, você não lembra que era cacheado? Era. Quando tinha a estrutura pequenininha. Nossa, você tá ficando parecendo uma véia. Cheio de cachinho. Era? Quando era pequena. E você já passou do teste, já conseguiu amarrar meu cabelo direitinho. Sabe, pitear meu cabelo. Já deu escova no meu cabelo. E aí vai ser o quê? Pra quando eu colocar meus silicones. Ah, tá testando ele. Fradio. O bucho de fraco tá diminuindo. Cadê? Deixa eu ver a movela de lado. Era maior, viu? Não, você tá murchando. Você tá murchando. Tá assim. Porque esse bucho aí é de sete meses. Olha, já ficou normal. Agora depois murchou. Minha barriga só fica grande quando eu... Fradio, esse menino dá cinco anos. Já pra cargar a outra cliente, a gente vai colocar as... Como é que eu coloco no chocolate? Não é que eu coloco no chocolate que eu coloquei? Ah, agora é essa. Não, esse aqui só tem o MN. É o outro também. Não dá muito chegar na chocolate, não. Mas os clientes gostam. Não, eu sei, tu faz. Porque a gente ama o chocolate, né? Olha que bonitinha. Olha, tá vendo? Aí dois e mais um cartãozinho. Começar limpando aqui, minha gente. Agora essa cozinha. Essa casa aqui eu limpo a cozinha. Porque... E depois eu vou poupando. Porque aqui não entra nos quartos. Só faz banheiro e cozinha. E sala. Ó. Essa casa é mensal. Eu já tô aqui limpando o fogão. Porque eu gosto sempre de começar pelo fogão. Porque o que tiver que cair no chão, como eu sempre falo pra vocês, já cai, né? Facilita pra quem for vir e for passar o veículo. Importante isso me tirar essa parte do café. Porque eu falo isso, né? Parece tão óbvio, né? Porque eu já levei algumas helps, né? Que estavam começando e acabavam esquecendo de limpar isso daqui, ó. Mas isso aqui é a parte do café, minha gente. Tem que lavar. Não pode esquecer. A gente vai devolver a camisa dele que o Brasil perdeu hoje. A gente vai devolver. A gente agora quer que Holanda ganhe. Que agora tá Argentina e Holanda. Porque eles já estão fazendo piada com a cara da gente porque a gente perdeu. A irmã nem quis aceitar a camisa de Flávio. De volta. A gente foi lá devolver. Eu disse que enxicou muito nessa parte aqui. É verdade, viu? Não é mentira, não. Já é estante, hein? Foi, bebê. Duas horas, minha gente, eu passei assim, ó. Triste. Mas eu adorei minha camisa. Ah, eu fiquei... Também gostei da minha camisa. Eu não ia devolver, não. É brincadeira, viu, minha gente? Eu quero comprar outra, uma azul. Só pra envejar a minha, né? Que é a minha azul bonitinha. Minha gente, eu tava aqui bem plena assistindo o jogo, né? Eu coloquei no YouTube pra assistir ao vivo, né? Tinha 18 mil pessoas na live. Meia hora assistindo. Eu bem aqui assistindo, bem concentradinha. Porque não era jogo de videogame. Que tava gravado. Mas como é que tem 18 mil pessoas? My baby, como é que eu ia saber? Eu falei nessa live original. Tem 18 pessoas assistindo e comentando. E eu lá, bem, né? Assim, olhando bem direito. Eu falei, eita, já tá 2x2. Né? Que eu já tinha visto que eu tinha saído lá do irmão Nilos. E tinha visto na televisão. 2x2. E eu lá, bem concentradinha. Depois, quando eu aproximo assim, a foto do boneco. Eu vi, ó. Isso não é gente de verdade, não. Meu Deus do céu. Quanta felicidade, mamãe. Pegando. Eita, meu Deus. Eita. Meu Deus. Agora, minha gente. Vê se eu posso com um negocinho desse. Comprei lá no irmão Nilos. A minha pequenininha. Lá tá cheia. Que chegou um bocado. A minha pequenininha. A minha irmã deu ganho. Mas já peguei essa aqui. Que também é pequena. Né? Mas a outra ficava caindo no meu fogão. Mas olha que gracinha. Bem bonitinha, menina. Olha o tamanho dela. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho dela. Mas cabe... Ui! Cabe bastante cuscuz. Porque aqui ela é larga, ó. Tá vendo? Eu tava fazendo cuscuz na panela elétrica, né? Que é bom. Mas não é a mesma coisa que tá fazendo na cuscuzera não, minha gente. Não é gosto de fazer na cuscuzera. Entendesse? Aí, fui lá. Preio. Olha, sabe a minha irmã? Poxa, né? Fui lá e comprei. Eu acho que paguei vinte... Eu acho que tá com vinte e cinco dólares o daí. Aí tem a menorzinha e tem a maior também. Tem a menor e tem a maior. Maior. Delicinha, cuscuzinho. Você nem imagina. Fui limpar uma casa e eu não podia abrir o triturador pra limpar. Agora me diga por quê. Minha gente, veja só como são as coisas. Na semana passada, eu fui lá na... Esqueci o nome. Que vende coisa de casa. Que é a mesma coisa da TJ Maxx. Eu esqueci. Fui lá procurar um jogo de prato, né? Pra colocar na minha mesa posta. Que todo ano eu deixo minha mesa posta pro Natal, né? Que eu acho a coisa mais bonitinha. Se eu pudesse, né? E tivesse também a paciência, eu deixava o pranho todinho pra cada estação e pra cada época. Enfim. Aí, uma menina que mora aqui. Minha seguidora da gente. Falou comigo e falou que tinha um kit pra me entregar desde o ano passado. Mas ficou com vergonha de me entregar. O Brininho tá aqui na mensagem. E a gente conversando, ela falando das cores. Era justamente as cores que eu tava procurando pra me comprar nessa... Eu esqueci o nome. Tá aqui na ponta da língua, mas esqueci. Eu fui lá na loja justamente pra encontrar o kit, o jogo de mesa, da mesma cor. Olha isso. Pra tu ver. Eu nem filmei, eu mostrando nada aqui. Eu filmei no Facebook, que eu fiz uma live lá no Facebook. Mas aqui no Instagram eu não tinha postado nada. Nem que eu tava procurando, nem que eu tava vendo nada. Cheguei a pegar um lá na loja. Fiquei andando com ele pra cima e pra baixo na loja. Acabei num... Sofia, basta isso! Acabei num trazendo pra casa, porque eu não me agradei muito, né? Aí depois, ela veio e me mandou mensagem. Dizendo que tinha essa parada, esse kit. Que tinha feito um kit pra mim. Que tava guardado desde o ano passado na casa dela, mas eu tava... Mas vou ele me entregar. Mulher, Paty, muitíssimo obrigada. Olha que coisa linda. Ó, é de crochê. Olha que coisa linda. Olha só. Quatro. Quatro. Que é justamente a quantidade da minha mesa. Não sei se ela faz pra vender, porque... Ui! Porque o perfil dela é fechado. Só sei que ela fez. Ó, isso aqui é crochê, né, minha gente? Faz na mão. Tudo bonitinho. E... Olha só como ficou linda a minha mesa. Meu Deus do céu. Pra... E eu acho interessante. É a coincidência de não ter dito nada. Sabe? Eu tava procurando justamente vermelho e verde. E era o que tinha guardado na casa dela. O que ela tinha feito desde o ano passado. Tu acredita? Vermelho e verde por causa das minhas almofadas, das minhas cadeiras. E o vermelho por causa da decoração de Natal e tal, e tal, e tal. Enfim. Frádio! Ô, Frádio! Frádio! Ô, Frádio! Esse menino teu nasce em quando? É o quê? Tá pra ver filmar? Vou filmar sua pilula. Meu Deus, tu tirou a noção que eu ia te filmar, tomando banho. Você estava filmando. Ô, o quê? Mas eu não mostrei nada. Deus, não. Me diga tua noção. De onde é que tu tirou da cabeça? Que eu vou vai aí. Vou abrir, ó, minha gente, a pilula dele e me fala. Frádio, ele tá com fome. Frádio! Ó, minha gente, a gente vai fazer hoje hambúrguer de picanha. Nós já separamos aqui o pão de hambúrguer, a picanha também, os molhos que a gente usa, o queijo que a gente joga por cima da picanha. Aí aqui tem milho, batata palha. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Tomate, cebola e alface. Eu boto as coisas tudo bem organizadinhas. Aqui tem dois ovos, que a gente faz nessa panelinha aqui, porque ela fica certinha. E aqui na refroid, já tem o bacon. Ele tá aqui, tá cru. Que quando a gente começa a preparar as coisas, a gente já começa a botar ele pra fritar também. Renata, maravilhosa. Acabou de passar aqui em casa. Deixou mais encomendas, porque eu pedi pra ela. Renata, me socorre. Tô precisando demais. Pra Natal, pros clientes, né? Porque essa semana que vem, essas duas semanas agora seguintes, é o pauleiro. Essa semana também que foi. Vou mostrar pra vocês. Olha. Aqui tem na... Peraí. É muito... Ai, é muito caprichosa, minha gente. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, minha gente. Olha, de botar biscoitinho. Meu Deus do céu. É uma lembrancinha muito bonitinha pra dar. Todo ano eu dou chocolate, né? Ano passado eu dei uns lencinhos personalizados, com o nome da Lessa Screening. E agora esse ano eu tô dando esses potinhos. E também tem xícara também. E tem as caixinhas também personalizadas. Ó. Elas vêm desmontadas aqui assim. Eu vou mostrar pra vocês. Aí tem as caixinhas também personalizadas, que vêm desmontadas. Mas quando você monta, ela fica assim. Olha que coisinha linda. Que capricho, minha gente. De biscoitinho, viu? Tudo o que a Renata faz. Renata faz topo de bolo. Renata faz lembrancinha pra aniversário. Pra tudo. Pra formatura. Deixa eu mostrar pra vocês os copos que a Renata fez. Olha, eu tenho mais esse modelo. Tem o modelo de xícara. Ó. Tem o modelo de arvorezinha. Porque tem um bocado que já tá já no carro, já. Olha. A caixinha. Vou pegar com cuidado com a xícara. Olha que mimo. Que coisa linda. Tu tá vendo? Tudo o que Renata fez. E faz. Olha. As caixinhas. Tem umas caixinhas aqui em casa também. Ou vou estar distribuindo pros meus clientes e tudo. E eles vão amar. Uma coisa diferente. Pra dar de presente esse ano, né? Pros clientes. Eu só sei que a bichinha tá trabalhando tanto. Que ela não tá aparecendo nem direito no Instagram. Eu só vejo ela lá dizendo. Na produção. Na produção. Muita gente encomendou. Mas. Maravilhosa, né menina? Que chama, né? Maravilhosa. Vai fritar a pecanha. Na panela de ferro. Eu pensei que tu não ia colocar na extra. Por isso que eu coloquei na... Pra ver o teu menino, né? De 5 anos. Tua criança. 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 O que aí, meu amor? Com teu bonequinho, meu bebedinho. O que foi? Olá. Olá, Sofia. Fazendo o que, Sofia? Você é bozeira, é? É o que é isso, mãe? Pinta. É o quê? Pinta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.